Oba, boa tarde. Vai começar o que que é isso, gente. Oi, gato. Tudo bem? Tudo bom. Pera, meu óculos, meu Deus. Como passou a semana? Foi ótimo, querida. Deixa o tanto beijo, Juju. Foi maravilhoso. Deixa o tanto beijo. Porque eu gosto de beijá-la. Caca, tia. Não, não, não. Não, não, não. Vamos com essa ireneza. Vamos, Dudu. Vamos que vamos. Vamos, né, amiga? Vixe, que batom. É sinal que eu limpejo, né, querida? Tá ótimo. Não é só maquiagem. Garoto, acha a carteira e entrega o dinheiro ao dono. Parabéns, garoto. Pombo é capturado levando droga por presídio. Olha que pombo sabido. Né, não? Pobbo, coitado pombo. Foi prefeito querer. Saber onde vai buscar, onde deixar. Urso tenta entrar nas casas por portinha ligada. É. Na Costa Rica, até os animais estão entrando para o mundo do crime. Recentemente, esse pombo aí foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O julgamento do pássaro ainda não tem data marcada. Tadinho, mas não era preciso isso tudo não, porque o pombo ele foi usado. Ah, moleque, você... Sim, mas pode ter sido também. Irina, você não vê, Irina, uma briga de uns galos que estavam todos brigando. Tem nada a ver com o pombo que vai... Ela também não foi os galos. Era uma briga de galos. Aí os galos, tudo preso. Aí soltaram os galos, os galos saíram nas carreiras, né? Como assim? É, Irina, se ele ficasse solto, ele não ia ficar levando a droga direto? Não, tomasse só as drogas e jogasse no mato, porque o pombo foi preso sem saber porquê. E aí toda vez... Ora, se ele não sabia porquê, e por que aquele pesozinho na perninha aqui, que é pesado. Mas prendendo, porque ele tava lá e pra cá, ou porque ele também tava muito doido? Não, mulher, o pombo não fica doido não, mulher. Bom, pomba voa, não é um pombo. Um pombo é como um pássaro. E a voa. O urso tenta invadir casa, mas fica preso na portinha dos gatos. E é só. É com você, Zuzú. Olha, nos carnavales, passa cada um, os grandão, eu tenho medo, eu corro pra dentro. Irene, você acha que... É porque aqueles ursos do carnaval, é pessoas que valem dentro, ninguém sabe se é... Irene, você acha que eu sou de confiança ou sem confiança? Porque eu acho... Eu tenho confiança, mas nós não estamos na confiança mais não, nós estamos na vez do urso. Se você aceitava o urso entrar ou não. Que negócio... Olha, mulher, é uma mistura de uma coisa e passa pra outra. Aí eu só sei que esse urso, se ele entrar na minha casa... Você ficava toda feliz, hein, Zuzú. É porque as carnavales reina, sabe? Eu realmente, eu não vou deixar meu portão aberto, minha filha, eu deixo minha porta aberta com cadeado. Eu não vou deixar todas as coisas entradas na minha casa também, né? Eu uso aberto cadeado também. Lá dos Estados Unidos, lá. Não, não vai ser... Calma. Tá delirando, Irene. Delirando, olha, delirando. E a delirando? Delirando é a pessoa quando tá delirando, pensando, imaginando coisas que vai... Você sabe bem, né? Vai entrar alguma pessoa mal. Você não tem que pensar isso, não. Você sabe bem, né? O que é a delirar, sabe? É que tem... Porque é o seu costume. É, urso mata gente. Chega, urso, busca azul. É, só pra mim, né? É, minha amiga, eu não sou... Eu não sou porteira pra ficar na porta pra entrar na minha casa e querer me comer, não. Então ele vai comer você, porque você é porcarinha. Não, tá bom. O porco caiu tudo aí. Você tá andando tranquilamente pela rua, sem nenhum centavo furado no bolso, e de repente tropeça numa carteira cheia de dinheiro. Que sorte, hein? Mas sorte mesmo foi pro dono da carteira, porque o garoto que encontrou era gente boa e devolveu toda a grana. Eu devolvia também, se eu achasse. Não era meio... Meio passando fome, mas eu devolvia. Eu não devolvia, não. Porque quem acha uma coisa, tá achado. Eu não devolvia, não. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Ficar com o dinheiro todo indoando. Eu ficaria. Eu ia dizer assim, Ei, muita gracidão que perdeu. Tá, se ele perdeu, o adoro... Aí eu digo, agora é meu. Eu vou fazer o que eu quero. Aí você ficava feliz, e quem perdeu, arrancando os cabelos da cabeça. Aí o problema é que quem arrancou os cabelos, ele bota uma peruca. Ó, Juzu, mas não é assim não, porque o cara que perdeu era um pedreiro e a esposa dele tava numa cirurgia. Aí o menino que encontrou, devolveu. Ele não teve sorte. Não, esse menino foi mandado por Deus. Eu dizia a mesma coisa. Meu amigo, eu também podia estar fazendo, eu não tenho dinheiro, também podia ir fazer uma cirurgia. E tive que pagar o dinheiro com o dinheiro que eu baixei, pronto. E o Juzu tá certo. Porque eu não roubei, se o dinheiro era do homem, problema dele. O homem é que fica por lá, porque eu tô aqui, no amor. É por isso que os donos vêm buscar as corrações lá na sua casa. Não, não. É, se entrar na minha casa, ele tá roubando. Agora se não entrar na minha casa, ele não tá me roubando, não. Ninguém entrega nada, não. Foi usada por Deus, de ter devolvido o dinheiro, o homem, eu acho que ele ficou muito feliz, viu? Ninguém não entrega nada, não, pessoal. Porque ele ia pagar a operação da esposa dele. E eu também, não podia também pagar uma operação também? Você não ia se operar não, Juzu. No instantâneo, uma operação foi. Você não é de confiança. Se eu não sou de confiança, melhor ainda, porque assim eu vou ganhar mais sem confiança. Obrigado.